Você já conhece o cartão virtual do BTG Pactual? Ele é mais seguro porque o CVC dele é dinâmico, ou seja, o código de segurança muda com frequência, o que protege a sua conta de fraudes e golpes. Além disso, ele é mais prático porque está bem aqui, dentro do seu celular, e você pode adicioná-lo na carteira digital para pagar por aproximação. Bom, agora que você já conhece os benefícios do cartão virtual, eu vou te mostrar como gerar o seu em poucos segundos. Na home do seu app BTG Banking, clique em Menu e selecione Cartão. Agora, clique em Usar Cartão Virtual, escolha o Card Design e confirme. Pronto, o seu cartão foi gerado. E se precisar, você deleta e gera um novo em poucos cliques. Ah, e você pode usar o botão Copia e Cola para não precisar digitar todos os dados quando for fazer uma compra. Viu só como é fácil? Gere agora o seu cartão virtual e boas compras!